Vocês estão escolhendo uma saúde com uma maior qualidade. Onde nós vamos acabar, meu amigo Moisés? Aqui no nosso postinho tem hora e tempo para adoecer. Se chegar lá em Nazaré, volta. Vai ter médico no postinho tal dia. Isso não pode acontecer. Isso é um descaso com o cidadão da nossa cidade. Nós não teremos hora para adoecer. Quando você de Berginho chegar em Nazaré, naquele hospital, vai ser atendido qualquer hora do dia e da noite. Porque quando nós for contratar nossos médicos, nós vamos falar para eles. O doente não escolhe a hora de adoecer. É um tratamento diferenciado que eu quero dar a cada um de vocês. É um tratamento de amor, de carinho. Tratar vocês igual vocês me tratam na casa de vocês. Nunca encontrei neste município um cidadão que me olhou diferente e que me tratou mal.